Oi meus amorezinhos do Solução, aula de Biologia com a professora Ana Lia para os segundos anos e a gente continua aqui a sequência de vídeos de bactérias, a gente está especificamente na aula 5 sobre bactérias então esse tema é bastante sério, bastante profundo e intenso, mas é bem fácil também gente, eu falei que tinha uma estrutura no citoplasma que eu não comentei e nem coloquei nesse desenho maravilhoso aqui não está desenhado, mas se você quiser completar esse desenho lindo, você achou que não iria nos resgatar você pode, o que acontece? Aí está o desenho da bactéria se tu quiser pegar, eu não quis falar porque eu já ia ter que explicar se quiser pegar uma cor diferente, fala uma cor aí pra mim, uma cor bem diferente que não esteja aqui ainda utilizada marrom, você falou marrom, eu peguei aqui o marrom quem acertou o marrom vai ter que me marcar aí no Instagram desenhando ali, eu disse, eu falei marrom, eu fiz esse marrom, você escreveu marrom quem é que vai falar marrom? Eu acho pouco provável tu pega uma canetinha aí de uma cor especial e diferente e desenha em qualquer parte aqui do citoplasma um anelzinho, não é uma bolinha cheia, é como se fosse uma argolinha uma bolinha, tipo isso aqui ó, uma aliancinha eu vou mostrar pra você, eu já falei isso lá em reprodução, a gente já teve essa aula em reprodução agora eu lembrei do segundo ano, que eu falei que até a bactéria tem uma aliança e você não essa aliança aqui ó, não é de compromisso, essa aliança diz o nome da minha irmã tá, o que que acontece? a bactéria pode ter essa aliancinha, uma, duas, três, tá e como é que é o nome dessa aliancinha? plasmidio, anota aí, plasmidio bacteriano mano, isso é super importante aqui nesse desenho que a gente tá, tá até mostrando um plasmidio olha que lindo, olha que lindo aqui a gente tem ó, peraí, presta atenção aqui a gente tem a célula bacteriana, aqui tem o nucleóide, digamos assim né o material genético dela, disperso e aqui a gente tem o plasmidio claro que não é um anelzinho perfeito, mas ele é anelar então se eu tivesse que definir o plasmidio, eu ia colocar assim ó anota aqui, tem aqui no slide, mas aí na tua anotação anota assim ó, plasmidio, material genético extranuclear ou seja, tem o material genético do núcleo e extranuclear tem o plasmidio pra que que uma célula tem o material genético extranuclear? porque o plasmidio, gente, tem DNAs muito, tem um fragmento de DNA muito importante que deixa a bactéria mais resistente a antibióticos mais tóxica, mais é... preparada pros intempéries da vida e qual é a função desse plasmidio? o plasmidio, ele age no tipo de reprodução sexuada da bactéria então vamos aproveitar e pensar o seguinte antes de falar de como que acontece a reprodução sexuada que a gente já teve essa aula lá em reprodução a gente vai voltar aqui a reprodução assexuada assexuada aquela independente, rápida é a reprodução mais simples e mais fácil da bactéria realizar como é que se chama a reprodução assexuada? tudo vai estar nesse slide a reprodução assexuada da bactéria assexuada ela tem vários nomes eu posso chamar de bipartição anotou? sissiparidade divisão binária ok? já ouvi falar também fissão binária tudo isso é a mesma coisa mas que é tão complicado zin, zin então é sissiparidade bipartição divisão binária olha como é que é complicado esse tipo de reprodução eu tenho aqui uma bactéria ela aumenta de tamanho essa bactéria e se transforma em duas novas bactérias gente, bactéria é a minha maneira simpática de chamar, tá? porque é bactéria e tem outro detalhe meu amorzinho isso acontece muito rápido muito rápido uma bactéria se transforma em milhões é só tu deixar uma carne fora da geladeira por um tempo daqui a pouco tu chega deixar isso no início da manhã já não tava congelada no final da tarde se tiver cru então com muito sangue muito líquido vai estar cheio de bactérias inclusive uma coisa bem interessante é o seguinte como é que eu analiso se tem determinadas bactérias nessa caneta? ó, como é que é como é que é a análise? o que as pessoas fazem? elas vêm tipo com um cotonete que é um swab que se chama totalmente desinfectado esterilizado sem nenhuma bactéria passa nessa região no celular na cédula de dinheiro onde quer se analisar e se coloca tipo numa plaquinha com uma gelatininha que também tá esterilizada que não tem nenhuma bactéria ali foi fervida essa gelatininha ficou dura e tava fechada com um vidrinho aí tu passa aquele cotonete aqui nessa plaquinha e fecha e espera espera um tempo um, dois, três dias depois quando tu olha esse gel tu encontra várias bolinhas cada bolinha era uma bactéria que se reproduz invisível claro, microscópica que se reproduziu em um 24 horas um dia 48 horas depende da bactéria com aquela comidinha que tinha ali e rapidamente cada bactéria se transformou em milhões e aí tantos milhões que a gente consegue enxergar cada bolinha que aparece são colônias bacterianas formadas através desse tipo de reprodução que é muito rápida essa reprodução ela é rápida ela é ágil ela é independente só que tem um problema qual é o problema? não existe variabilidade genética como toda reprodução assexuada e onde que entra o plasmídeo nessa história toda? o plasmídeo gente ele entra aqui nessa partezinha ó vamos escrever pra ti na reprodução sexuada que se chama conjugação e olha o que acontece meus amores vamos supor que duas bactérias da mesma espécie mas que não são irmãs não são filhas não tiveram essa origem tá? genética de reprodução assexuada então elas tem DNA diferente então eu vou colocar aqui ó uma bactéria de cor preta e aí vamos desenhar um plasmídeozinho ali ó um plasmídeozinho preto esse aqui é o plasmídeo com uma determinada característica genética e uma bactéria vermelha vamos desenhar assim ó a gente já viu isso em reprodução tá? ao vivo inclusive eu só tô revisando porque aqui que a gente tem que saber toda vez que a gente estuda um organismo a gente tem que saber direitinho como é o tipo de reprodução e aí essa bactéria vermelha com plasmídeo também vermelho nesse plasmídeo vai ter uma constituição genética nesse aqui vai ter outra constituição o que que acontece como é que a reprodução sexuada além da bactéria ter um anel ela tem vida sexual meu amor e qual que é o detalhe as bactérias elas lançam uma ponte entre uma e outra essa ponte se chama pilissexual olha que lindo gente pode ser um, dois, três pilhas e o que que acontece essa bactéria preta vai mandar o seu plasmídeo pra lá e a bactéria vermelha vai mandar seu plasmídeo pra cá após a conjugação o que que vai acontecer a preta vai ficar com o seu nucleóide lá porém com o DNA do plasmídeo vermelho e a vermelha muito bem desenhada porque se eu desenho muito bem no quadro imagina aqui segurando vai ficar com o plasmídeo preto o que que aconteceu aqui variabilidade genética olha o tamanho que ficou que coisa mais feia mas Analia não tô enxergando descendentes de onde estão os filhotinhos realmente não tem descendentes então ela vai ter que fazer o processo de reprodução de divisão binária cissiparidade e essa vermelha vai entrar em reprodução assexuada olha claro que eu tô desenhando menor porque aqui não cabe tá e só que quando rolar essa reprodução assexuada olha só os filhotinhos vão levar aquele plasmídeozinho diferente dessa daqui ok então houve variabilidade genética mas teve que acontecer depois reprodução assexuada pra gerar descendentes Analia mas e como é que é? elas ficam diferentes? elas doam plasmídeo? perdem aquela toxina que ela sabia fazer? muitas vezes o plasmídeo tem duas, três cópias então aquela que doa sempre fica com uma cópia pra ela ela só fica mais resistente por isso que o plasmídeo gente ele é considerado como um fator de toxicidade patogenicidade que é uma resistência a mais pra bactéria além de promover a variabilidade genética durante a reprodução sexuada outra coisa muito importante o plasmídeo gente por essa facilidade de ser retirado de uma célula ele é muito utilizado como vetor de transformação o que que significa isso? muitos cientistas biotecnológicos não precisa ser um cientista de último grau eu na graduação quando fazia biologia eu trabalhava no laboratório e eu tinha uma pesquisa minha conclusão de curso foi essa eu tinha que retirar o plasmídeo de uma bactéria matava a bactéria ficava só com o plasmídeo e pegava esse plasmídeo aqui e colocava um DNA que eu tivesse interesse por exemplo eu queria fazer um transgênico de alface e queria que a minha alface ela tivesse uma proteína vamos deixar um exemplo mais simples do que isso atualmente como é que é insulina produzido retira-se a insulina é uma proteína então a gente retira no laboratório o DNA que é responsável por produzir aquela proteína de uma célula de um pâncreas normal e aí eu tiro aquele DNA coloco aqui dentro do plasmídeozinho o DNA tipo assim como se o DNA fosse isso aqui verdezinho aí eu coloco o plasmídeo dentro de uma bactéria e essa bactéria agora começa a produzir aquela proteína que esse DNA aqui era responsável então resumindo o plasmídeo é bastante utilizado na biotecnologia como vetor para transformações genéticas para produzir transgênicos vacinas produzir medicamentos produzir proteínas então é muito importante para a saúde humana a gente ter a capacidade de tirar da bactéria um DNA manipular esse DNA e fazer ela produzir aquilo que a gente quer ok aí ele está falando ó é um pequeno DNA extra cromossômico né não se conecta ao cromossomo principal que está no centro possui cerca de 1 a 5% do tamanho do cromossomo bacteriano do que está no nucleóide apresenta genes que conferem resistência a diversos antibióticos apresenta genes responsáveis para produzir toxinas e apresentam genes que codificam enzimas e que fazem com que ela fique mais resistente tá e aí meus amores aqui ó vou mostrar para vocês o processo de reprodução que a gente acabou de falar reprodução bacteriana a parte assexuada ele está mostrando ali uma célula ela aumenta de tamanho formam duas novas células isso se chama divisão binária ou cisparidade ou bipartição como aqui está ok não tem variabilidade genética e não é mitose mitose acontece em células pluricelulares tem que ter aquelas quatro fases prófase metáfase anáfase isso é muito parecido o processo mas não pode ser chamado de mitose ok está tudo escritinho aqui ok e aí meus amores a conjugação ali são as outras partes de infecção viral que eu não vou nem entrar nisso que a gente já falou mas são as maneiras que o DNA bacteriano podem ser manipulados e aqui a reprodução sexuada por conjugação aqui está mostrando uma foto não sei se vocês conseguem perceber eu vou aproximar uma foto de acontecendo uma conjugação olha ali uma bactéria dá para ver que elas não são irmãs geneticamente aqui uma cheia de fibras e outras não olha o pilissexual acontecendo e aqui está mostrando nesse caso a bactéria tem cinco plasmides essa não tem nenhuma o pilissexual é formado aquela que tem cinco doa dois ela fica igual não vai ter grandes prejuízos porque são todas cópias mas essa aqui foi beneficiada e depois disso vai ter que ter uma bipartição uma cissiparidade que é a reprodução assexuada ok e gente para a gente terminar e não ter que gravar um outro vídeo sobre isso uma coisinha que ficou pendente aqui foi a capacidade que muitas bactérias tem de produzir um endosporo nós vamos ver quando estudarmos doenças bacterianas existem muitas bactérias por exemplo que elas são anaeróbias o que significa que o oxigênio é tóxico e elas morrem quando entram em contato com o oxigênio não porque antes delas morrerem quando em um ambiente desfavorável o nucleóide delas que é a parte principal super se condensa se forma uma parte proteica bem resistente em torno do nucleóide tá que a gente chama de endosporo ou simplesmente esporo toda a célula ela murcha ou se deterioria digamos assim e aquela parte com o DNA ela fica extremamente resistente nessa camada de proteção quando de novo tiver ausência de oxigênio essa bactéria vai encontrar o ambiente favorável para desabrochar e causar todo o mal que ela veio causar ok isso se chama capacidade que toma foto tá de endosporo de formar de esporulação digamos assim condensar o seu material genético protegido de uma proteína bem resistente e aqui tá as classificações das bactérias existem bactérias que são aeróbicas que o oxigênio é fundamental para a obtenção de energia maioria das bactérias aqui ela dá um exemplo das pseudomonas anaeróbicas tipo o clostridium tetane que a gente vai estudar bastante quando for estudar as doenças o tétano é causado por essa bactéria que tá no ar que tá em locais com oxigênio esporulada quando entra na tua corrente sanguínea ela se desenvolve não precisa ter não tem nada a ver com ferro nem com ferrugem e as facultativas que tanto na presença quanto na ausência de oxigênio elas podem se multiplicar ok tipo a Escherichia coli que eu sempre dou exemplo Escherichia coli gente eu falei isso pra vocês é o famoso coliforme fecal é a bactéria que tá presente na flória intestinal humana e quando eu quero ver se uma água teve contato com fezes humanas eu procuro pela Escherichia coli porque se essa água tiver Escherichia coli é porque teve as fezes humanas levaram essa bactéria pra lá é por isso que é chamado de coliformes fecais Escherichia coli e outra coisinha é que existem as bactérias autótrofas bactérias tipo as que participam do ciclo do nitrogênio que a gente estudou ano passado acho que não chegamos a estudar mas não deu tempo né o ciclo não é no terceirão que o Solução Aprende Ecologia o ciclo do nitrogênio gente é bactérias que pegam compostos químicos tipo amônia e obtém energia e produzem uma outra substância isso são bactérias nitrificantes que fazem quimiosíntese e as algas azuis fazem fotossíntese então produzem sua própria glicose então as cionobactérias elas são autótrofas e as heterótrofas né que fazem ou a fermentação ou a respiração aeróbica tá fermentação tipo lactobacillus que é aquela bactéria que eu já falei no início pega o leite ou o açúcar a glicose faz fermentação lática ok e produz o ácido lático beleza fechou e aí a gente terminou a parte geral de bactérias e aí e aí e aí a